Bom dia a todos, dá início então a nossa 19ª Reunião Pública Ornada da Diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores, temos para aprovação as atas da 17ª Reunião Pública Ornada da Diretoria e a da 4ª Reunião Pública Extraordinária. Os diretores têm alguma observação em relação às duas atas? Senhor diretor-geral, eu tenho um ajuste a fazer na última Reunião Pública, no item 27, que era o processo relativo ao enquadramento da Cooperativa Regional de Hidroficação Rural Cachoeiras Itaboraí-ACSI, no que diz respeito ao valor da parcela B, ficou consignado naquela reunião que seria R$ 17.574.000, quando o correto é R$ 19.003.563,72. O ato já está ajustado apenas para constar em ata. Então, feita essa retificação em relação à ata da 17ª Reunião Pública Ordinária, não tendo mais nenhuma observação, considero aprovadas as duas atas, a 17ª Reunião Pública Ordinária e a 4ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria. Solicito então o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. E aí